O item 11, processos 48.500, 39.64, 2.015, 90, 43.76, 2.011, 40, 43.77, 2.011, 94, 43.78, 2.011, 39 e 43.93, 2.011, 87. O requerimento administrativo interposto pelas empresas eólicas Serro Chato 4, S.A., Serro Chato 5, Serro Chato 6 e Serro dos Trindades, S.A., com vistas à suspensão de obrigações das requerentes em relação aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado. O diretor relator, doutor Reif Barros. Energia das Centrais Geradoras Eólicas CCEs, Centro Chato 4, Centro Chato 5, Serro Chato 6 e Serro das Trindades, foi comercializado no 12º Leilão de Energia Nova, o DA-3, no edital 02-2011, realizado em 17 de agosto de 2011, e na tabela 1 apresentamos as principais características dessas usinas. São 1, 2, 3, 4 usinas, cuja potência instalada 10, 12, 24 e 8, e garantia física 3, 3, 4, 9, 3, 2, 8. Em 29 de dezembro de 2014, as Centrais Geradoras protocolaram a correspondência CELV Eólicas 068-2014, no qual informaram a queda de 8 aerogeradores e a suspensão da operação das demais aerogeradoras, que compõem as 4 CGS, decorrentes de rajadas de vento superior a 200 km por hora, e solicitaram o reconhecimento de casos fortuitos e a suspensão das obrigações de fornecimento de energia elétrica associadas aos respectivos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. Em 11 de junho de 2015, as Centrais Geradoras protocolaram a correspondência CELV Eólicas 028, no qual informaram o agravamento da situação em que se encontrava devido ao processo de recuperação judicial e iminente falência do seu fornecedor de aerogeradores, no caso aí, a INPSA. Nessa mesma correspondência, solicitaram que seja reconhecido o caso fortuito sobre o período em que a obrigação de fornecimento de energia no âmbito do ICS-R é inexerquível, qual seja, do pedido de recuperação judicial da INPSA até a reconstrução do parque, e autorize a suspensão do prazo do suprimento deste contrato em 36 meses, de forma a viabilizar a reconstrução das referidas eólicas. Em 2 de outubro de 2015, por meio de despacho 3.773, a SFG suspendeu a operação comercial dessas quatro eólicas. Em 6 de outubro de 2015, a SFG encaminhou para a CRM, anexa ao memorando número 294, a nota técnica 45 de 2015, que avaliou a solicitação de reconhecimento de casos fortuito ou força maior. Em 3 de novembro de 2015, as centrais geradoras protocolaram a correspondência CLV-061, no qual questionaram a análise apresentada pela nota técnica da SFG, a de número 45. Em 3 de novembro de 2015, a SFG emitiu o memorando 345, no qual refutou os argumentos das centrais geradoras apresentados na correspondência CLV-061, e ratificou a conclusão da nota técnica 45. Em 28 de janeiro de 2016, a Supernitura de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, a CRM, emitiu a nota técnica 33, em 2016, no qual avaliou o mérito dos pedidos apresentados nas cartas citadas acima. Em 11 de abril de 2015, o processo 42.8.500, o 004376-2011-40, e o 047377-2011-94, e o 04778-2011-39, e o 04393-2011-87, que trata de requerimentos das eólicas Serro Chato 4, Serro Chato 5, Serro Chato 6, e Serro dos Trindados S.A. para suspensão dos frases de suprimento respectivos CCR, foram a mim distribuídos. Em 21 de agosto de 2015, as centrais geradoras protocolaram o requerimento de medida cautelar para ver suspensas suas obrigações no âmbito do CCR, até que essa agência decida sobre os pedidos protocolados no âmbito das cartas CLV Eólica 68, de 23 de dezembro de 2014, e 08 de 2015, de 24 de março, e CE-LV Eólica 028 de 2015. Em 31 de agosto de 2015, o processo 3964-2015-90, que trata do requerimento administrativo com o pedimento de medida cautelar o feio distribuído é o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedir o de reconhecimento de excludente responsabilidade para justificar o descumprimento de CCRs. A requerente invoca como excludente a queda de aerogeradores causadas por evento climático imprevisível e por uma inadimplência por parte do fornecedor dos equipamentos. A procuradoria entende que os fatos invocados pela requerente devem ser enquadrados como hipóteses de fortuito interno, ou seja, fazem parte do risco inerente ao empreendimento, não sendo capaz de excluir a responsabilidade do agente de geração. Assim, a Procuradoria adere à manifestação da área técnica e opina pelo indeferimento do pedido. O presente processo trata da solicitação de reconhecimento de caso fortuito e suspensão das obrigações de fornecimento de energia associada ao CCR, firmado pela Central e Geradoras Eólicas Cerro Chato 4, Cerro Chato 5, Cerro Chato 6 e Cerro dos Trindades, em decorrência de evento climático extremo, que ocasionou a queda de 8 unidades e a suspensão da operação dos demais aerogeradores dos 4 parques eólicos e do processo de recuperação judicial e eminente falência do fornecedor de aerogeradores, no caso é o Indepower Energia S.A. Com relação ao 12º milhão de energia, ele foi regido pelo Edital 2, de 2011, realizado em 17 de agosto de 2011, e teve como objeto a compra de energia proveniente de novos empreendimentos, contemplando como fonte de energia o principal a biomassa eólica e gás natural e a hidroeletricidade, destinada ao Sistema Interlegado Nacional no ambiente de contratação regulada, com período de suprimento entre 1º de março de 2014 e 31 de dezembro de 2033. Na modalidade postmodalidade, foi comercializado o montante equivalente a 1.334,5 megawatts médios de energia, sendo que as CGEs já citadas responderam por 19,4 megawatts médios, correspondendo a um valor percentual de 1,5% do total contratado. As centrais geradoras citaram em seu pedido dois eventos que impactaram sua operação. Então, nós estamos tratando aqui dois eventos. O primeiro, com relação à excludente responsabilidade devido à queda dos aerogeradores, e o segundo, o processo de recuperação judicial da INPSA. Argumentaram que problemas com o seu fornecedor vêm suscitando prejuízos financeiros decorrente do atraso nos cronogramas de implantação dos parques eólicos, culminando com a ausência de manutenção adequada no primeiro ano de operação comercial, que a levou a uma acentuada queda nas disponibilidades dos aerogeradores a partir do último trimestre de 2014, resultando em um passivo das quatro geradoras eólicas nas contabilizações do CCI em 2014, no montante de R$ 21.092.899,44, do faturamento de 2015. Alegaram ainda que, de forma a identificar possíveis soluções, as geradoras eólicas contrataram empresas independentes para a elaboração de um diagnóstico, os quais concluíram que não seria possível que um terceiro retomasse a operação dos aerogeradores e garantisse a produção de energia, uma vez que a operação do software é totalmente dependente da INPSA e não há cadeia de fornecedores de peças sobressalentes para atender as usinas eólicas, o que redundou, desde 5 de dezembro de 2014, uma incapacidade fática na operação das usinas eólicas. Por fim, concluíram que esta situação insustentável, cujos potenciais soluções vinham sendo analisadas pelas eólicas, foi dramaticamente intensificada pelo acidente, a queda de oito aerogeradores ocorrido no complexo. Posto isso, asseveram que a única solução é a reconstrução total das usinas eólicas, mediante a contratação de um novo fornecedor de aerogeradores, sustentando, por essa razão, a sua impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais. Sobre tais argumentos, encaminharam o seguinte pleito. Primeiro, que seja reconhecido o caso fortuito sobre o período em que a obrigação de fornecimento de energia no âmbito do CCR é inexequível, qual seja o pedido de recuperação judicial da INPSA até a reconstrução do pacto. E segundo, a suspensão do prazo de suprimento desse contrato em 36 meses, de forma a viabilizar a reconstrução das centrais geradoras eólicas. Outros sim, informam na mesma correspondência que o não reconhecimento por esta agência de casos fortuito levam os prejuízos financeiros a serem suportados pelas eólicas a proporções de impossível absorção, culminando com a resolução do CCR com as naturais consequências financeiras e regulatórias. No primeiro caso, é o caso fortuito decorrente da queda dos erros geradores, em relação ao reconhecimento de que a queda dos erros geradores pode ser caracterizada como um caso fortuito, a SFG se manifestou por meio da nota técnica 45. A análise levantada ao cabo pela SFG reconhece a ocorrência de um evento climático extremo corroborado pelo laudo do Climatempo Metrologia. Porém, ressalta a SFG a existência de informações de domínio público contida nos atos eólicos do Estado do Rio Grande do Sul brasileiro de desastres naturais, que indicam e informam acerca da incidência de fenômenos extremos na região onde estão localizados os quatro parques afetados. Assim, a alegada imprevisibilidade dos fenômenos extremos poderia ter sido mitigada pela adoção de premissa de projeto que considerasse adequadamente os fenômenos. Observe a SFG a título de exemplo que, para o dimensionamento das eólicas, Serro Chato 1, 2 e 3, localizadas na mesma região dos parques sinistrados, foi considerada rajada de vento de 60 metros por segundo e nenhum dos aerogeradores foi danificado. Entretanto, para os parques sinistrados, constatou-se a rajada máxima de 52,5 metros por segundo. Em outras palavras, a empresa poderia ter adotado por seus aerogradores um maior coeficiente de segurança aplicando os parâmetros de projeto referido à velocidade de sobrevivência, dada as características da região da campanha gaúcha, mesmo que tão que tão adoção tivesse demandado fornecimento e instalação de outro tipo de aerogerador. Na verdade, não é um aerogerador. O que acontece é que quando você tem uma determinada velocidade de vento, que isso leva a uma pressão de vento vezes a área que dá uma força do vento, evidentemente, se você considera uma pressão de vento maior decorrente de uma velocidade de vento maior, significa dizer que você tem que colocar uma estrutura de um suporte maior. Isso implica em custo. Então, às vezes, e como essas opções são suportadas por análise de risco, consequentemente, você pode assumir um risco maior ou menor. No caso aqui, foi assumido um risco menor e os aerogeradores próximos assumiram um risco maior. Então, ocorreu esse vento e eles não tiveram nenhum problema. Alegada ausência da manutenção adequada que provocou acentuada queda de disponibilidade das centrais geradoras não merece prosperar. Há que separar o problema enfrentado pelas centrais eólicas em dois tempos. Um, antes do sinistro e o outro, após o sinistro. Asevera as centrais eólicas que, antes da ocorrência do sinistro, elas apresentaram no ano de 2014 performance operacional aderente a projetos similares, mas que, entretanto, continuam as centrais a partir do último trimestre de 2014, observa acentuada queda nas disponibilidades aerogeradoras causada por agravamento da situação administrativa do seu fornecedor de equipamentos, no caso, a INPSA. Com a decretação da recuperação judicial da INPSA em 5 de dezembro de 2014, as centrais eólicas rescindiram o contrato de OIM com a empresa e, com essa rescisão, as centrais eólicas perdem a capacidade de operação tornando-se inesequível o cumprimento dos contratos. Esses argumentos servem como preliminares para a formulação do pleito, não fazendo parte dele. O déficit de performance verificado no 2014, quer seja pela natural curva de aprendizado presente em qualquer empreendimento, quer seja pelo agravamento da saúde operacional e financeira da INPSA, culminaram com o ressarcimento ao consumidor em 2015 de aproximadamente 21 milhões, segundo informações prestadas pela geradora eólica. Trata-se, portanto, de tema adequadamente tratado no âmbito do CCR e, como citei acima, não é objeto do pleito. Ocorre, senhores diretores, junto com a busca da solução do problema descrito acima, em 22 de dezembro de 2014, 17 dias após ser decretada a recuperação judicial do fornecedor dos geradores, as centrais geradoras são acometidas por um evento climático que leva ao chão oito geradores eólicos e é desse segundo período que se refere ao pleito apresentado pelas centrais eólicas. Portanto, o período anterior à decretação da recuperação judicial da INPSA é adequadamente tratado pelo CCR e o período posterior ao sinistro que se sobrepõe à citada recuperação teve uma criteriosa avaliação pela SFG por meio da nota técnica 45. Assim, alinhado com a SFG, entendo que os meios de prevenção e imunização do risco de engenharia para a pré-carveza de sinistro verificado não foram esgotados pela empresa durante a fase de projeto e estudo às condições locais de vento extremo. E nessa condição não há que se falar em excludente responsabilidade por caso fortuito ou de força maior uma vez que essa responsabilidade é dissociável do agente responsável pela implantação do projeto. Com relação ao mecanismo de pleito da suspensão do CCR essa aí é uma análise feita pela SRM conforme dispõe a lei 10.848 as concessionárias de permissionária autorizadas do serviço público de distribuição de energia elétrica do sistema delegado nacional deverão garantir o atendimento à totalidade do seu mercado mediante a contratação regulada por meio de estilização observados os mecanismos de incentivo à contratação que favoreçam a modicidade tarifária e os prazos de antecedência de contratação de sua vigência. No ACR é o segmento de mercado no qual se realizam as operações de compra e venda de energia elétrica entre agentes de vendedores e agentes de distribuição precedida a licitação ressalvados os casos previstos em lei conforme regras e procedimentos de comercialização específica. Os leilões conceitualmente são uma alternativa à regulação de preço. Ao invés de determinar a empresa queira oferecer certo serviço regular e regulação receita o poder concedente opta por transferir a prestação de serviço a um terceiro normalmente aquele que ofereceu o menor preço e no contrato firmado com esse terceiro são definidas as condições de prestação de serviço a qualidade a ser oferecida e a duração do compromisso o preço e a sua regra de atualização. Em outras palavras o leilão substitui a regulação de preço no momento de sua realização quando as condições ficam pactuadas. Ao poder concedente cabe fundamentalmente garantir que haja competição e assegurar que as regras pactuadas sejam respeitadas. Sua credibilidade em impedir comportamentos oportunistas ou renegociações ineficientes é condição necessária para garantir que o serviço seja prestado pelo concorrente mais eficiente. E nesse sentido foram asseguradas aos participantes do 12º LEM ou a menos 3 todos os procedimentos instruções e meios para esclarecimentos de modo a possibilitar o inteiro conhecimento do objeto da licitação para tomar a decisão de participação no certame. Conhecido das regras apenas ao empreendedor cabe a decisão de como quando e quem e por quanto adquirir os meios necessários para entregar o produto vendido na condição comercial e prazo para articulado no contrato. A suspensão do CCAR pretendida pela eólica implica na frustração dos compradores em receber o montante de energia avançado provocando tanto o prejuízo financeiro quanto o reflexo no planejamento energético. Não vejo sentido penalizar aos compradores que em outra instância são os consumidores cativos por escolhas privativas do gerador quer seja quanto a definição dos seus fornecedores quer seja pela seleção dos parâmetros de critério de projeto. Portanto, senhores diretores, não me resta outra conclusão senão a de que os motivos apresentados não exejam a suspensão dos contratos das centrais geradoras. dentro dos postos que consta o processo 48.500.004776-2011-40 o 4377-2011-94 o 4378-2011-39 e o 4393-2011-87 e o 3964-2015-90 voto por conhecer do requerimento administrativo interposto pelas empresas serro-chato serro-chato 5 6 e serro das trindades com vista à suspensão da obrigação de requerente em relação aos contratos como a seleção de energia elétrica no ambiente regulado para o mérito negar o desenvolvimento e considerar prejudicado o pedido de providência objeto de cautelar em fato do julgamento do mérito. É o voto. Em discussão, eu só queria deixar o registro de que, de fato, as informações do auto não permitem caracterizar a suspensão bilateral do contrato. Mas hoje, com a deliberação da diretoria, amanhã ou no mais tardar na semana que vem, porque a semana também acaba mais cedo, já vai estar em vigor a resolução que permite a redução desses contratos bilateralmente de maneira mais simplificada, de modo que os efeitos econômicos do evento podem ser mitigados pelo próprio agente, sem a necessidade da intervenção regulatória da ANEL. Eu acho, doutor Tiago, muito bem observado. Por isso que foi muito importante essa resolução, porque, a partir de agora, certamente nós vamos ter uma redução substancial na solicitação do excludente de responsabilidade, porque o caminho é a resolução que vai ser editada. Então, não tem que chegar na ANEL e se preocupar com o excludente, nem com negociação de contrato, porque existe esse instrumento legal que é a renegociação bilateral entre os agentes. É, até porque, como nós dissemos, não cabe reconhecer o excludente, porque o excludente não há. E a resolução também não pretende modificar essa situação. O que existe é o espaço, como comentado, de que, bilateralmente, a resolução abre um espaço para que eles possam se entender adequado. Estancar as perdas, não é? Estancar as perdas, isso também. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a gente decidiu por conhecer do requerimento administrativo de ter posto pelas empresas Serro Chato 4, Eólica Serro Chato S.A., Eólica Serro Chato 6 e Eólica Serro 2, Trindade S.A., com vista à suspensão das obrigações das requerentes em relação ao contrato de comercialização de energia eletronamente regulado, CCAR, para, no mérito, negar-lhe provimento, e também por considerar prejudicada, em função do julgamento do mérito, do pedido de providência, objeto de acautelar e faça o julgamento, então, do mérito. Próximo.